Agora a gente no quadro Truque das Coisas, nós vamos acompanhar a Tiziane Pinheiro até a cidade de Mairi Porã, no interior de São Paulo. Ela vai mostrar pra gente como um tapete é criado. Desde a ideia do desenho até a execução no tear, de onde saem as peças incríveis. Acompanhe! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Calma, gente, eu não estou falando de mim, não. Eu estou falando dessas maravilhas aqui que eu sei que todo mundo ama, que são os tapetes. E hoje a gente vai mostrar pra vocês como eles são feitos, do estilo mais tradicional ao mais moderno. Começa agora mais um Truque das Coisas. Gente, eu estou aqui com o Vanderlei, que é o CEO da fábrica de tapetes. E eu soube que o Vanderlei, ele é apaixonado por tear. Vanderlei, eu queria que você explicasse pra gente o que é o tear. O tear, na verdade, é um equipamento que permite, através dos seus movimentos, entrelaçar os fios de urgume na vertical com os fios de trama na horizontal, fazendo o tapete. O início do tapete é pelos fios. E esse fio, por exemplo, ele é tingido já ou é natural? Já, 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 já é tingido. E pode ser feito mais fino, pode ser feito mais grosso. E a gente está vendo que essas máquinas são bem antigas também, né? São. No passado, eram mais rústicas ainda. Falo assim, em torno de 7, 8 mil anos antes de Cristo, já existia esse processo. Esses fios aqui são todos passados manualmente, né? Sim. Quantos fios, mais ou menos, existem aqui? Pra esse tapete, utilizando esse tipo de peito mais fino, a cada 5 centímetros passam 20 fios. São 400 fios por metro, mais ou menos. Aqui vai passar uns 800 fios. É bastante, né? E, por exemplo, o desenho desse tapete, né? Como que ele, o Josué, que está fazendo esse tapete nesse momento, como que ele sabe realmente fazer idêntico como o cliente pede, mosaico ou desenho sugerido? Ele tem que seguir um gabarito que está colocado ali nessa trava. Olha que legal, gente, interessante. Então, tem o gabarito ali, que são os números, e de acordo com esses números, tem esses pedais aqui que ele vai apertando de acordo com os números. É isso, né, Josué? E quanto tempo demora pra fazer esse tapete aqui, por exemplo? Esse tapete, num tamanho assim, 2 por 3, ele vai demorar 3 dias pra fazer. Então, tem que ser a mesma pessoa os 3 dias. Do começo ao fim do tapete. O que ele erra? Ele está fazendo, mas ele errou alguma coisa. O que que acontece? Ele pode desmanchar na hora, ou, se não perceber, e terminar o tapete, ele desmancha o tapete inteiro e faz de novo. Ó, eu queria, Josué, tentar aqui participar um pouquinho desse tapete, né? A gente já viu que aqui estão os quadros, aqui essa malha aqui, e isso tem que passar por dentro do tapete. Eu já entendi um pouco, mas eu queria que você me ajudasse a apertar os pedais, assim, pra tentar participar um pouquinho, pode ser? Sim, pode ser. Então, o que que eu começo, assim, fazendo? Eu vou entender, porque soltar como pisar, não tô conseguindo entender. Gente, é muito complexo mesmo, ó. Ixi, eu tô fazendo tudo errado já. É difícil o negócio, né? Eu ia ficar aqui até amanhã. Ó, o Wanderlei tá aqui já nervoso. Ixi, caiu. Já me deu calor. Agora, ó, vou puxar a malha. Chama malha, é isso? Malha? Paint. Quem? Força. Puxei. Agora foi. E agora? Acabou? Põe aqui dentro. Joga? Vai puxando, vai puxando. Descansa ela aqui? Descansa. Hã? Isso. E agora puxa de novo? E ainda eu tenho que ir no pedal. Pera aí, eu não consigo conversar, entendeu? Porque é muita coisa pra fazer e são três dias pra ele ficar pronto e o cliente tá querendo que entregue. Pra onde eu vou? Pronto. Ó, esse trabalho todo que eu tive até agora foi só pra fazer uma linha do tapete. Você achou que eu me dei bem ou não? Tô treinando. Vai treinando, eu aprendo fácil. Bom, então aqui já está o tapete de teatro finalizado. Finalizado, pronto pra ser despachado. Agora eu tô vendo que esse daqui é, tem uma forma assim diferente, né? Sim, isso que nós chamamos de orgânicos, né? Que fomos nós que desenvolvemos primeiro os tapetes com esses formatos, porque o pessoal, alguns arquitetos diziam que já estava cansado de tapete quadrado, redondo, retangular. Então começamos a fazer assim, hoje virou febre. Quantos quilômetros quadrados vocês já produziram por ano aqui? Não, vamos falar em quilômetros, vamos falar em questão de metros quadrados por mês. Uma média de 4.000, 4.500 metros quadrados por mês. Pra esse ano, a nossa meta é atingir 5.000 metros por mês. Uau, vai sempre aumentando a meta. Tem que aumentar. Bom, estou aqui com a Ângela, que é esposa do Banderlei, também CEO aqui da empresa. E eu queria saber, Ângela, agora a gente vai conhecer o tapete de tecido. Qual a diferença entre um tapete de teatro e um de tecido? Todas. Toda a diferença? Toda a diferença. O tecido, o segredo dele não é ter um tecido grande, é toda essa customização da costura, como se fosse uma roupa. Eu vi na sua rede social um bem legal, que era um desenho de crianças, crianças desenharam, e a mãe resolveu fazer desses desenhos um tapete. Isso eu achei uma coisa super inusitada e muito bacana, uma ideia muito legal. A mãe pode usar o desenho da criança pra poder fazer o tapete do quarto dela. Então, isso que eu achei legal, porque assim, você nunca vai imaginar que um desenho que seu filho está ali brincando, fazendo, pode se transformar num tapete de tecido. E aí, vem para a nossa equipe aqui, né, os projetistas. Escolhe as cores, com os cortes, então você tá vendo aí os cortes, ó, né, por exemplo, rosa. Então, são cortes, não é tipo uma pintura. São cortes. Por exemplo, ele vai, alguém desenhou, ele colocou no computador, aí aqui vai ser um tecido, aqui outro tecido, aqui outro tecido, e você vai modulando. Isso, esse que é a beleza do tapete. Por isso que ele não tem tamanho, nem cor e nem desenho. É o que você quiser. Então, do desenho vem pra cá, pra impressão, né? Vem pra impressão. Isso aqui é uma tinta sintética, que é colocada no papel, que vai para a prensa, pra poder transferir esse desenho para o tecido. Através da temperatura de sublimação. São 210 graus de temperatura. Uau, isso é rápido? 30 segundos. Essa imagem já vai ficar estampada no tapete? Exatamente. Que máximo! Agora, essa tinta, por exemplo, se lavar o tapete, isso não sai? Uma vez que sublimou a temperatura no tecido, acabou. E dura quanto tempo? Até você jogar no lugar certo, porque não pode jogar no qualquer lixo, né? Eu tenho uma surpresa pra você, você vê como essa sublimação faz qualquer coisa. Será que vai abrir? Eu? É. Tá quente? Tá quente? Tá casinho. Gente, tá pelando, não é que tá quente? Ui, chapu, chapu, chapu. É! Ai, que demais! Gente! Que legal! Nossa, ficou lindo! Agora, eu vou fazer o tamanho certo. Agora, eu vou fazer o tamanho certo. Agora, vem pra aqui, ele vai perfilar cada parte, né? Ele vai o quê? Perfilar, que é você tirar o excesso. Pra deixar o tamanho certo, para as costureiras unirem pra continuidade do desenho. E o que que tem de bom no tear que não tem de bom no tecido, o que que tem de bom no tecido que não tem no tear? Qual a diferença? A diferença é que o tecido, ele foi feito pras pessoas não tropeçarem. Uma pessoa mais idosa, a pessoa que tem animais. Você pode jogar água, enxugar e secar, até com o secador ou com o ventilador. No caso do tear, você tem que pegar o tapete e levar pro lugar. E dependendo do produto, às vezes você não consegue limpar ele, dependendo da sujeira. É mais delicado, então, o tecido. Exatamente. Ô Angela, o que que é isso? É um tapete diferente, é um tapete de tecido? O que que é isso? Esse aqui é um tapete que a pessoa recebe na caixa. Como assim? É um tapete modulado, feito de pets. Um metro quadrado desse tapete tem 250 garrafas. Ele vai todo dobrado, a pessoa pode trocar as abutuaduras, que ela também recebe uma outra quantidade. Se sujar uma placa aqui, alguma coisa, você pode tirar essa placa, lavar, né? E pode até passar, se caso ela amasse. Mas ele é mais prático pra fazer mais rápido? Quanto tempo você consegue fazer um tapete desse, por exemplo? Uma pessoa faz em um dia. Ah, é? Que legal. Então, mais rápido, mais prático, mais barato, mais tudo, então. Gostei. E bom pro meio ambiente, que é o melhor de tudo, né? Exatamente. Adorei. Com certeza, agora, quando eu for pisar no tapete, eu vou analisar e vou pisar de um jeitinho mais diferente. Acho que eu vou ficar até com pena de pisar nesses tapetes tão lindos, viu? É, eu costumo dizer que tapete é uma arte no chão. Ela falou bem, tapete é uma arte no chão. Muito obrigada, Ângela. Obrigada a você. Gente, esse foi mais um Truque das Coisas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau. Tice, parabéns, eu adorei. Eu, assim, eu sempre gostei de tapete, amo tapete, mas eu não sabia como eram as técnicas, principalmente a do teatro. Você fez força lá, hein? Gente, muito, é muito difícil, mas muito legal mesmo. Agora, eu amei esse presente. Ah, tá lindo. Gente, um tapete nosso, olha que demais. Vamos colocar aqui no programa com muito carinho, viu? Um beijo pra todos da fábrica. Eu adorei saber mais sobre os tapetes. Agora, eu tô até andando, sempre olhando pro chão. É, olha, isso sempre dá mais valor, né? Já sabe de todas as técnicas, ela já tá por dentro. É isso, é arte no chão, muito legal. Três dias pra fazer um único tapete. Esse daqui eu fiz rapidinho. Ah, arrasou.